A gente estamos lutando contra o Covid-19, porque a gente ama a nossa comunidade indígena e estamos fazendo de tudo, estamos lutando, estamos com um pouco de número de pessoas, como vocês podem ver, e a gente precisa muito que vocês venham nos ajudar. Até agora, nós estamos fazendo aqui dois e meio, quase dois e meio já, e nada aqui. A chuva está chegando. No mês passado, nós passei em Barra da Chuva, mas a nossa parte nós estamos fazendo. A FUNAI apresentou que no Brasil ela está mantendo 229 barreiras. E nós pedimos aonde estão essas barreiras, que eu não sei. Por exemplo, a PIB não chegou ao nosso conhecimento, nenhuma barreira que está sendo mantida pela FUNAI. A gente está parando, verificando quem entra, quem sai, se está usando álcool gel, se está usando máscara. Estamos na barreira sanitária à noite, eu e mais um companheiro, ali é uma barraca provisória. Olha só aqui o vento, está derrubando a cabaninha dos meninos que ficam aqui durante a noite. Aqui você janta para não deixar barreiras. Exatamente. Porque a casa de você daqui fica 5 quilômetros, 4 quilômetros. 4 quilômetros, mais ou menos. Tem que comerciar, porque só ir lá, às vezes nem dá a maior vontade de ir voltar. As barreiras que nós estamos vendo, aí que nós temos conhecimento, todas estão sendo mantidas pelas comunidades indígenas e pelos grupos que apoiam os povos indígenas. Hoje estamos entregando o kit de apoio à barreira sanitária da aldeia Sassoró. Acabamos de chegar aqui. Eu agradeço muito para vocês que trouxeram essa pequena doação de higiene para a nossa comunidade. Cadê o município? Ninguém não chega aqui. O nosso entendimento é este, que essas barreiras devem ser implementadas e mantidas pelo Estado. É dever do Estado a proteção das terras indígenas. Mas o que nós observamos desde o início da pandemia é que as comunidades indígenas estão entregues à própria sorte. A secretaria deu daquela lona rasgada. Só daquela que deu. Eu não estou vendo ainda município também ir investindo por essas pessoas que estão na barreira, porque eles estão correndo risco. Muitas lideranças que estão sendo contaminadas são justamente as lideranças que estão nas barreiras. Então, em muitos casos, o CESAI não está oferecendo nem o mínimo, que é o treinamento, para as lideranças indígenas que estão se dispondo a ficar ali, tudo em nome da proteção da sua comunidade. A pergunta para a gente é quando nós vamos estar aqui. Eu falei assim, até inclusive, se não melhorar esse vírus que está vindo, nós estamos aqui na barreira sanitária. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.